Isso não vai ser feito, mas fica com respeito e com a unidade do Brasil, com pressão corretora. Glória a um Brasil. Senhor Presidente, eu não retiro o que foi dito por esse parlamentar. Querendo que uma comissão da casa, junto com este vereador e a presidência, dona Deusineira, para conversar com o secretário para resolver a situação. Ou até com o prefeito, que fica a cargo dela, com a audiência, que antes disso, caso não seja resolvido, a gente vota a favor desse requerimento do vereador. Mas, momentaneamente, não há necessidade disso, porque quem trouxe essa decisão nessa casa foi esse parlamentar. E eu estou levando a situação. A situação é essa aqui. Eu quero marcar uma audiência com a Coripa, junto com o secretário, que fica a cargo dela, ou com o prefeito. Mas como estão nessa casa para discutir o assílio? Ok. Eu estou aqui antes, fazendo um comunicado da secretaria, que ela estava presidindo a mesa, dizendo que já tinha aberto o processo de discussão e votação segundo o plenário. Aí eu não posso também atropelar o processo. Eu tenho que ser coerente com o andamento da casa, que não deveria ter aberto. Não deveria ter aberto a discussão e votação, a não ser, na hora do dia, como foi o plenário com os líderes de liderança, líderes da casa e discussão do plenário. Sra. Presidente, a decisão do plenário, os líderes presentes, para colocar o requerimento, que foi impedido que, ao final, o pronunciamento da dona Bessinha, e discussão do vereador, que colocasse o requerimento. Isso foi uma manifestação do plenário, mas isso acontece. Claro que nós temos que ter aberto a casa, que é um regime interno, que é um regime interno. Sem dúvida nenhuma. Mas o que ia apontar, eu gostaria que o plenário nos desse condições de poder falar, e as pessoas que estão aqui presentes, que, dona Bessinha, ela não veio aqui para colocar intriga, ou para que ouvir farpas de vereadores, um para o outro, papai. Ela está aqui simplesmente, procurar um caminho para resolver o problema da proíba. É isso que ela está querendo. Se o secretário vai vir ou não vai vir, se o prefeito vai receber ou vai receber, mas ela quer a solução. Não só a dona Bessinha, como toda a população. Todas as pessoas que usam dessa tribuna, vereador Rolando, as pessoas vêm porque elas não têm mais outro recurso. Então, ela vem até esta casa e não é bom a gente estar aqui discutindo uma coisa que não possa trazer a solução para o problema de dona Bessinha. Eu disse que um requerimento, um requerimento, um requerimento, um requerimento, um requerimento dessa diretora para trazer o secretário, como já tem todos, eu pergunto aos senhores, eu pergunto aos senhores, depois da saída do secretário, qual foi a solução de Deus? Então, meus amigos, então, Vossas Excelências, vamos tentar resolver as questões que afligem a nossa população diretamente, buscando a solução. O vereador Rolando Arvinho foi fundamental na hora de iniciar a denúncia, o vereador falou aqui, que tem que investigar. Tem coisas aqui que a pessoa fala para falar? Não. Se falou, a comissão de imediatamente tem que se organizar e procurar saber onde está a veracidade da denúncia. E tem que veracidade, entendeu? Porque o que não pode acontecer é isso, só a Câmara que é equipada e lá fora a Câmara é omissa, a Câmara é isso e aquilo. E onde é que está a comissão para investigar aquilo que foi colocado? As comissões que vão funcionar, eu sempre nesta quadra pedindo as comissões, é que funciona diretamente, mas sim, pelo menos. Eu não concordo, nem que o secretário venha para aqui, porque, sinceramente, você se serve, não vai dar responsabilidade. Agora, se marcar a audiência dos vereadores e conversar com o secretário, eu acredito que a solução será bem melhor. Mas como foi aberta a discussão, em votação, vamos colocar a votação em benefício. Meu professor, não vou colocar a votação. Só, só. Seu presidente, como foi bem colocado aqui pelo vereador Paulo José, como líder da bancada, posso citar exemplo aqui da questão de Sapucaíra. O presidente esteve aqui, conversou, o líder entrou em contato com o prefeito e resolveu, se precisar, convocar o secretário. E o próprio líder da bancada, ele disse que se, nessa audiência, que vai ser marcado, o secretário não resolver, ele mesmo fará o requerimento, solicitando a presença do secretário. Obrigado. Senhor presidente, ela veio aqui através do vereador Rocha, inclusive ele tirou uma foto do vereador Rocha, mostrando, e ela tem interesse que resolve o problema. Esse problema não tem nada a ver com o problema de Sapucaíra, que as máquinas estavam indo para fazer. Esse problema não tem nada a ver, o ministério Público já está a favor dela, que é o doutor Paulo, né? Paulo. Paulo Sapari, já está aqui, vai vir também, que está ajudando. E eu não sou vereador como bolso do prefeito, eu vou votar a favor que ele venha, porque os vereadores têm que acabar com isso, mas o prefeito quer essa casa. E eu tenho certeza que o PMN vai votar na vida do secretário essa casa. Diz o vereador que se respeita, ele foi eleito para ser vereador, para defender o povo, vão votar para que ele venha, porque ele tem que ser rascar as coisas, não precisa ser reunido com o secretário. Nós temos que votar para o povo que nós estamos aqui, para defender a população de Léo, para defender o povo. Para isso que todos nós fomos eleitos vereadores, não foi para fazer o que o prefeito quer, foi para fazer o que o povo quer. E vai retornar o Luiz em 2016, sem prestar, mas se ficar assim como está, capaz, oh meu Deus do céu, vocês vão ver, vamos para frente, vamos para frente, depois vocês vão me dizer como é a política, principalmente o vereador de primeiro mandato. Eu só acho que não vai haver coerção de voto, o vereador vai votar de acordo com a sua consciência e de acordo com a sua orientação do mandato, coerção de voto não vai haver, vereador do vereador. Boa noite a todos, a todas, a todas imprensa, colegas, o que eu quero dizer, que o Mar falou aí que a gente está no bolso do presidente, isso não existe, né? Presidente, esse debate, o senhor deveria ter que fazer uma punição, uma punição, uma apuração, porque a gente fica discutindo uma coisa besta, um requerimento besta, que poderia votar, não votar, entendeu? Eu botei votação, botei, acabou. Agora, o que não dá é a gente ficar sendo fachado, o próprio colega, e a gente está no bolso do prefeito, falta de respeito com os colegas, Dilma, me desculpe, mas é uma falta de respeito, todo em nós. A gente não pode, a gente não pode ir nesse nível, você entender esse nível não pode ser mais, entendeu? Entendeu? Essas coisas não podem ficar de aula pela patria. Pra que isso? Isso é palhaçado. Essas coisas a gente não pode aceitar, ou corta o microfone, a palavra dele, porque essas coisas não podem acontecer. A gente tem muito trabalho pra fazer aqui, não ficar de aula pela patria. Obrigado. Eu só queria lembrar os vereadores, que existe uma comissão de ética, o imperador da comissão de ética, e se por acaso, se a gente atingir, que eu faço um requerimento pra investigar, ele é um processo da comissão de ética. Então, o senhor pode tomar isso aqui por si só. É uma promovia pra abrir um requerimento por falta de decoro dentro da própria comissão que a excelência faz parte. Então, não tem problema. Vereador Dilma. Senhor presidente. Eu só queria falar, eu vou dar a palavra, não precisa exaltar. Eu não quero falar, se você viu aí mesmo, não tem problema mesmo. Obrigado. Senhor presidente, eu não falei o nome de vereador nenhum. Eu acho que você, a gente se escutou muito bem. Mas tem vereadores, que tem mesmo. Tem vereadores que fazem o que o prefeito quer mesmo e tem que dizer que é mentira. Tem mesmo. Então, eu não estou dizendo, eu não falei o nenhum vereador e, coincidentemente, um dos vereadores que disse que ia votar a favor da mulher foi ele. Então, eu não falei com ele. Entendeu? Eu não falei com ele porque ele disse que ia votar a favor da mulher. Então, eu não falei com a excelência, você é uma pessoa que eu gosto, que é meu amigo, e você que já tinha pedido o seu voto. Então, eu não falei com a excelência. E não falei o nome do vereador. Então, nós estamos juntos. Eu acho que essa discussão é frutida. É, nós estamos juntos, nós somos vereadores, não de Jardim Ribeiro, nós somos vereadores do povo de Léo, e nós temos que defender a nossa bandeira, que é a bandeira da população que está aí sofrendo. É essa a bandeira. Mas não mais que essa discussão é frutida. Só que...